A CIDADE NO BRASIL E as minhas modas Há Mbyring Esca o S7 E as minhas modas O como é que eu colo? C Entra o S Lestes Sim 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 Senhora Slovenia Hum, hum hum Sim sim, sim sim A balcani está à esquerda da balcani, eu vou smoke a balcani Já está conectado Malê, estou branco Atei? Atoquei Atei, ataca eu? Atoquei, a baliza do chão Pipo, senta, o que você está a fazer? Apareceu um Conecter, um nebalk também, um short, um short Conecter Conecter lá Calma, deixa acabar a smoke Estou branco Por pouco eu não lhe dei na cabeça, foi goloso Devia lhe ter dado ataque Está um palco à direita Levou o hit Está sem tempo Como é que eu falhei este tiro Eu não quero defender no B nunca mais na puta da minha vida Que seca do caralho Foda-se Ficares ali parado tens de contar que ele vai ficar ali Sempre Tipo eu pensava que ele tinha hit short Que eu ouviu em short Mas tens de contar que ele vai ficar ali Ele disse Conecter Normalmente no inferno a gente leva em pene como ao caralho Se quiseres Faça Nada, nada Matei turtle Caralhos me fodam a sério puto Estava um gajo embaixo de mim e esta merda começa a dar música e eu não ouço nada A sério Morri da ponte lá de trás Mas estava um gajo debaixo do balcão É que era um dois meu caso de certeza E esta merda ao soriano E com o caralho 139 euros de donation puto E com o caralho tu matas-me no jogo e matas-me na vida real meu WTF man Isto um gajo diverte-se aqui puto Os gajos são os violentos do caralho E hoje também nós trouxemos Pessoal que está a meter muito poucas horas Estás a ver? Tipo o Shams está sem equipa O Torres já está sem equipa O Norx está sem equipa O Aime está como coach Eu jogo mal que fode Portanto hoje trouxemos gajos com poucas horinhas Estás a ver? O cabrão O gajo ao ouvir com a percepção perfeita De onde é que tinha a meter a mira O cabrão do mundo Puto que pariu mano Tanta gente à frente dele e o cabrão Que a mira cravada em mim Sou eu que vou meter a mira em cima dele Como é que é? Não percebi o caralho Puto que pariu mano Há mapas que puta que pariu Estamos a atacar muito a padeiros Está no busso Está aqui no busso Conduta 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 Puto sim mano Vai dar o talon Caralho Minha nossa A puta da minha bala A minha bala Puto Vai é Mandei ver Vocês viram a faísca Puta que pariu mano Mais mano Mais mano Quero chegar Mini Pacheca partiu dos fome É uma grande É uma grande É uma grande Vê as costas se a favor hein Que elas podem vir pela lua Vai aí Ace puto Ace Single Diz o Imota Boa jogada Donation 2€ Estou novo pela Steam Pela Steam Ou pela Stream Pela Stream Eu gostava de saber se o Booking para Dems ainda está aberto Diz Booking fechado Na cena Mota Tipo Diz Booking fechado Na puta Da Stream A série que tu mandaste 2€ Diz Booking fechado Repara Diz Booking fechado Na definição da Stream No layout puto Está ali a dizer Booking fechado Como é que queres que eu meto esta merda? Meto esta merda assim? É assim? Vamos fazer uma stream assim? Ia que o caralho arrastei esta merda para o caralho E agora? Sim Diz o Young Sinatra Donation 2€ Big Lose Aussie Spiderless Cangrulas Coalas No homo love With big jugs And no fucking hates No doubt Hates nem pensava Estás maluco? Mas porquê? Há assim tanto problema com o pessoal com sida na Austrália mano Foda-se mano Por acaso não tenho a noção Se é um problema muito grave na Austrália Pensei que não pá No hates indeed mano Foda-se mano Espero que não Young Sinatra não te estragues Foda-se mano Caralho Há gajas que um gajo tem que meter 7 preservativos Um gajo até tem medo mano Até dá vontade É de pedir na farmácia Se não tem um preservativo para o corpo todo né Para um gajo se plastificar todo e siga Agora já estamos seguros Pá gajas que é fodido e ansiedade Diz o Rodas Boas lendas Fui jogador de 1.6 Quando ele morreu Em vez de transitar para o gol Pareceu-me um jogo completamente diferente de 1.6 Comecei a jogar gol E é completamente diferente de 1.6 Rodas Ok mano? E as primeiras 1000 horas de gol É a gritar com o jogo por não ser 1.6 Mas tem muita coisa melhor que 1.6 Como eu já te disse Ok? A map pool é melhor As pistolas são melhores O netcode é melhor Quando digo map pool Digo mesmo os mapas em geral Tipo Alô de uma das mapas de 1.6 Foda-se Era uma merda Tipo O pessoal cansava-se do jogo Porque eram sempre os mesmos mapas No CSU é muito mais versátil Temos sempre 7 mapas na map pool ativa E temos sempre um de fora Que está a fazer rework Pá São 8 mapas Que dá para jogar CS competitivamente Isso é ótimo É tipo o dobro Do 1.6 Diz o Tugamome Olá Zoraco Sou a mãe do Stupendus Ele estava a ver a tua stream E eu ando a acompanhar Não percebo nada disto Mas tem piada Tem piada? Tugamome Sou a mãe do Stupendus Eu conheço o Stupendus Tugamome Eu pensei que fosse a mãe do Tuganews Ou uma coisa assim Agora mãe do Stupendus Sim senhor Eu estava a ver a tua stream E eu ando a acompanhar Não percebo nada disto Mas tem piada E como é que a mãe do Stupendus Escreve o nico do filho Com as maiúsculas todas certas? Não há mãe nenhuma no mundo Que escreva o nico do filho Com as maiúsculas todas certas Isto é uma fraude O Stupendus mandou um PM assim Vocês lembram o Stupendus A dizer que era a mãe do Stupendus O Stupendus mandou o nico outra vez Zor As maiúsculas estavam todas escritas Porque fui eu que escrevi a mensagem Ela pediu que mandasse o dólar Porque diz que gosta mesmo da stream Só fiz isto mesmo Ela não percebe nada de CS Mas fica ali a ver umas horas Mas tens noção que eu tenho 35 anos Quase? Eu faço 35 anos no domingo Percebes mano Eu percebo que seja a tua mãe Correto mano Mas tu vais me arranjar problemas Com a Margarida puto Todas as raparigas Que veem a esta stream São proibidas Ou são comprometidas Ou são proibidas Dizer que veem a esta stream Eu estou bem incluído Ok? Ok? Diz a tua mãe Que eu estou sempre a dizer Pessoal para nunca dizer as neiras Nem se porem do tabaco e o caraças Ok? Pronto E é para ela não ficar chateada comigo Jesus meu A sério A sério Que cena mais esquisita Como engatar Olha o Grey Tweezer já meteu a cena No patada No patada da porta E a gente está a falar da patada da porta E o caraças do Moraes E a mãe do Stupendus a ver Excelente minha senhora Excelente Ok? Melhor momento para a senhora estar a ver a stream Você vá descansar Vá se deitar Que amanhã tem um dia grande pela frente Minha Nossa Senhora Aquela gaja boa Faz sempre falta Mano Aquela gaja boa Faz sempre falta nesta stream Donation de 2€ Olha Na quarta comprei 2 peixes de água fria A sério Mas ninguém compra Só as crianças é que compram peixe de água fria Mas só as crianças é que compram peixe de água fria Mas não deixas ter peixe Mas isso é por outras razões Tipo Eu acredito no que eu estou a dizer Tipo Ninguém compra peixe de água fria Se é para teres As crianças é que tem o peixe à volta No aquário redondo Tipo Se é para comprar as peixes Tens que aprender a fazer Um aquário de tipo De água temperada Estás a ver? Pô E depois tipo Quiçá fazeres um aquário de água salgada E não sei o que Mas isso é um investimento do caralho Mas tens que fazer um aquário de água temperada Pá Que idade é que tu tens? Acordado às 4 da manhã E pus no aquário redondo aberto em cima Sem filtro E essas pandeleirinhas todas Pás tens ali uns peixinhos à roda Coitado dos peixes Pá Ninguém faz isso Isso é o que fazem as crianças de 3 anos Para terem um animal de estimação Umas tartarugas dentro de uma puta de um bidé Ou uma merda de um peixe a rodar À volta de um abajur Parece um abajur É tipo Parece um candeeiro Daqueles das escadas do prédio E depois todo cagado E não sei o que Mas hoje um deles passou o dia todo No fundo do aquário meio de lado Eu acho que está a morrer O que é que aconselhas? Mudou a água? Abraço Qualquer que eu aconselho Tipo Não vais levar esse peixe Se te disseres Ok? Esse peixe não vai ser levado ao veterinário Certo? É óbvio Tens que ir mudando a água Esses peixes não custam nada a tratar Isso é tipo São peixes vietnamitas Aquilo é tipo Metes a água Metes os peixes E olha seja o que tu os quiser Agora tem que se dar de comer Uma vez por dia E depois pronto A água está toda fedida Mete o peixe num copo e trocas a água Pronto O que é que um gajo pode fazer? O que é que és que eu te diga? Foda-se ninguém compra esses peixes Agora o peixe tipo Mandas o peixe para a sanita E puxas o autocolismo O que é que és que eu te diga? Foda-se Tchau Tchau